Misa! Olá, senhoras e senhores, eu me venho de fazer a palavra. Olá, senhoras e senhores, eu me venho de fazer a palavra, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo. Hoje a sessé, é mais lugar em um grupo, Some僧 cuidado e seu salamento Hoje a sessé ... Um grupo no fuiom Peters Knockout Uma mandação parecia fazer todo o mundo Hoje a sessé ... Uma Lotsa Sabude... Uma brinquedota Um halberço para o mundo Hoje a sessé ... Uma condição fácil está pratic centers Mas é quase novo ... Mas é quase normal Aplausos 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 Amém. 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 o o o o o o o Amém. O que é isso? Amém. 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 Amém.